Está pensando em contratar o plano de saúde da Amil One, empresarial em São Paulo? Neste vídeo nós vamos te falar tudo, mas antes de iniciarmos, eu gostaria de informar que sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja de extrema relevância, quando o assunto é plano de saúde, cada empresa e pessoa tem a sua particularidade. E se quiser ganhar tempo, antes de assistir esse vídeo até o final, pause e chame um de nossos consultores através do nosso site. Envie a sua solicitação, assim você terá um especialista atuando para solucionar o que você deseja. Fez a sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá, estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo da Compare Plano de Saúde. Sou o Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde. E neste vídeo da Amil One, empresarial, falaremos tudo sobre o formato de contratação do plano, abrangência, categorias e acomodações, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas, carências, os valores e como contratar sem dor de cabeça com desconto e cashback mais cortesia. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no nosso canal, que após a vinheta vamos falar tudo sobre a Amil One aqui em São Paulo. Formato de contratação dos planos Amil One empresarial A Amil One atua apenas com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. Um deles cobrado apenas para terapias e o outro cobrado para todos os procedimentos realizados. Além disso, existem dois tipos de tabela. A primeira é a compulsória, onde há necessidade de entrar todas as vidas vinculadas ao CNPJ da empresa. E a segunda tabela é a livre adesão, onde a entrada das vidas é mais flexível. Consulte com a nossa equipe e veja qual tabela da Amil One o CNPJ da sua empresa se enquadra. Abrangência, categorias e acomodações dos planos da Amil One empresarial em São Paulo Todas as categorias da Amil One possuem atendimento em todo o território nacional. Os planos da Amil One empresarial incluem as seguintes categorias A Amil One S 1500, a Amil One S 2500 e a Amil One S 6500 Todas na acomodação apartamento, o quarto individual no caso, que dá direito ao acompanhante 24 horas. E caso você tenha qualquer dúvida relacionada às categorias dos planos da Amil One, acomodações ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, Basta buscar compare plano de saúde mais o tema, que você vai encontrar tudo em nosso site ou em nosso canal. Rede credenciada da Amil One empresarial em São Paulo A Amil One empresarial oferece uma ampla e excelente rede credenciada em São Paulo. Vou citar alguns destaques, pois a rede é muito extensa. E se caso você quiser receber a rede completa, basta solicitar com a nossa equipe através do nosso WhatsApp. Os hospitais em destaque da Amil One são a C. Camargo, Alemão Osvaldo Cruz, a Rede Dor São Luís, Hospital Samaritano, Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, Hospital Moriá, Vila Novistar e destaque para os laboratórios Fleury, Alta Excelência, Delboni, Femi, Salomão Zope, entre outros. Coberturas e carências da Amil One em São Paulo A Amil One oferece todas as coberturas do rol da ANS e também procedimentos extra rol. Sua carência segue o padrão para novos clientes e a Amil One reduz carência para planos compatíveis com mais de seis meses de plano ativo anterior. Fale com a nossa equipe e veja como ficaria suas carências nos planos da Amil One. Valores Amil One empresarial aqui em São Paulo Antes de eu falar do valor, eu gostaria de informar que se por acaso achar o valor inicial elevado, converse com a nossa equipe para que nós estudarmos a melhor opção de plano de saúde para a sua empresa. E lembrando que todos os valores aqui em informações deste vídeo podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio. Bom, no plano empresarial Amil One S 2.500 os valores estão a partir de 814 e 85, na faixa etária de 0 a 18 anos e no formato compulsório com coparticipação, na tabela a partir de 3 vidas. Já na tabela livre adesão, a partir de 896 e 32, nas mesmas condições anteriores. Benefícios Amil One Telemedicina com médicos do Einstein Atendimento domiciliar em casos de urgência e emergência Amil Resgate Sistema de transporte interhospitalar com unidades de UTI imóvel como ambulâncias, helicópteros e jatos Assistência a viagem internacional com cobertura de até 300 mil dólares Coleta domiciliar de exames e reembolso para consultas médicas entre 328 até 1.040 reais, entre outros diversos benefícios. Quer saber quais são eles? Entre em contato com nossos corretores. E agora eu vou falar 5 dicas de extrema importância para você contratar o seu plano de saúde sem nenhuma dor de cabeça. A primeira dica é que você deve escolher uma corretora de confiança especializada em planos de saúde. A segunda dica, pesquise o reclame aqui dessa corretora. A terceira dica, pesquise as avaliações no Google. Quarta dica, pesquise processos no Jus Brasil. E a quinta e última dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo na SUSEP. Seguindo essas dicas, você minimize muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na contratação do seu plano de saúde. E a compare, orgulhosamente, possui todos esses requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de venda dos produtos a mil anos pelos últimos cinco anos consecutivos, somos a corretora mais bem avaliada do Google. Possuímos ainda um programa exclusivo de fidelidade. Garantimos também a excelência em nosso atendimento e mais descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade. O desconto altera de acordo com o plano escolhido, tudo bem? E ainda você informando, o nosso time, que está vindo através do nosso canal, ou mídias sociais, temos uma surpresa especial para você que incluir a contratação do plano odontológico na sua proposta de saúde. E aí, você contaria com todo o glamour dos planos da Amilwan para cuidar da saúde da sua empresa e da sua saúde? Deixe sua resposta e também dúvidas aqui nos comentários. Teremos o prazer de esclarecê-las. E aproveite para também deixar o seu like, pois ele é de graça e nos ajuda muito. Além disso, o YouTube pode recomendar o nosso vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo. Bom, vou ficando por aqui, deixando com vocês o meu forte abraço. Ansioso para encontrá-los no próximo vídeo. E lembre-se, compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. E aí, vamos lá.